Os NPCs estão no meu lugar, cara. Não sei o nível exato de força, mas tem que vir aqui correndo, não pode parar, mirou, pulou, passou, pega a mochila, o viado do Skrull, moço, trouxe a mochila dele junto com a minha, tem que voltar lá pra pegar, agora pegou? Você volta aqui, pra fazer funcionar, você tem que alinhar esse canto com aquele canto ali, ir correndo e pular. Fica aí a dica rápida pra vocês, depois que você fazer esse pulo, você pega sua mochila e vai pra extração. GG, um abraço, tamo junto, valeu, é nóis.